E ensina-te a adorar, Senhor, buscar a Tua face, eu quero Te render, meu Pai, a adoração dos anjos, e vem purificar meu ser, me lave em Tuas fontes, me ensina a descer, Senhor, pra alcançar Teus montes. No coração Te ergo o altar, incenso de louvor, eu vim pra Te ofertar, invade a alma com a Tua luz, a honra e a glória a Ti, Senhor Jesus. No coração Te ergo o altar, incenso de louvor, eu vim pra Te ofertar, invade a alma com a Tua luz, a honra e a glória a Ti, Senhor Jesus.